Música Meu nome é Danilo Araújo, eu tenho 21 anos Uma tia que é costureira me inspirou muito a trabalhar com isso Com 16 anos eu ingressei no ensino técnico do CNA E a partir de então eu vi que era realmente o que eu gostaria de fazer Eu sou de Belo Horizonte, então as ruas tem nomes de tribo, Guaraní, Tupinambás, Tapajós Eu estava com o desejo de fazer essas referências indígenas no meu trabalho Então a minha coleção chama O Que Vi dos Índios O que eu fiz foi refletir, fui no mercado central de Belo Horizonte Vi vários artefatos indígenas que eram comercializados Mas não precisa estar ativos que são grandes, é o seu trabalho, a sua história As coisas que você acredita e é uma oportunidade de mostrar Música 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 Música